Eu não vou, eu não vou pra esse inferno Amanhã, segunda, rotina já vem Mas eu disse eu não vou porque eu não quero A faculdade é grátis sim, mas a conta vem Ódio, vida, o amor não está lá Eu sei, eu quis estudar, mas assim não dá Vou cancelar, vai ser hoje, isso eu disse ontem Hoje eu tô da linha, engolho a rotina Aceitei o fracasso, o estudo é forçado Por um medo dentro de mim Não aguento a urguês Não aguento a urguês Uma vida infeliz Não aguento a urguês Eu passei, eu rodei, já de tudo fiz Estudei, enrolei, tirei ser feliz Mas toda vez na segunda é um inferno E quando pisco a semana acabou Ódio, vida, o amor não está lá Eu sei, eu quis estudar, mas assim não dá Vou cancelar, vai ser hoje, isso eu disse ontem Hoje eu tô da linha Engolho a rotina, engolho a rotina Engolho a rotina, acerei o fracasso O estudo é forçado Por um medo dentro de mim Não aguento a rotina, não aguento a urguês Não aguento a urguês Não aguento a urguês O mar me vem feliz Não aguento a urguês O povo me diz sucesso Como se fosse um sonho Eu queria poder mostrar O verdadeiro que é esse lugar Vou cancelar, vai ser hoje Isso eu disse ontem Hoje eu tô na linha Olha a rotina Acende o fracasso Pois tudo é forçado Por um medo dentro De mim Se eu não for eu vou morrer Se eu não for eu vou morrer Não for eu vou morrer Não aguento Se eu não for eu vou morrer Não for eu vou morrer Não for eu vou morrer Não aguento a orgulha Não aguento a orgulha Eu vivo infeliz, não aguento a urguês